O conserva fácil de pepininho melon. O pepininho melon é esse frutinho. Basta cortá-lo assim, ferventar ao ponto de que ele fique um pouco mole e colocar no vinagre com sal e temperos. Neste caso eu coloquei umas amoras dentro do vinagre, por isso ele ficou com essa cor. E o pepininho fica assim após finalizar.